Olá ensino médio bom dia tudo bem com vocês aqui quem fala é o professor Fábio beleza da disciplina de educação física beleza estou aqui com vocês novamente tá para a gente ministrar mais uma aula é do nosso conteúdo ok tudo bem como é que vocês estão aí na casa de vocês na residência de vocês estão se cuidando estão fazendo as atividades estão fazendo exercícios físicos direitinho tá bom é de qualquer forma ok não pode ficar só parado né só de boa assistindo tv né na internet ok vamos se cuidar para quando nós podemos retornar né as nossas aulas presenciais a gente poder poder jogar aquela nossa bola né isso praticar o futebol o vôleibol e etc e hoje nós estamos aqui justamente falando sobre esse tema que é bem legal né qualidade de vida tudo a ver com o tema tem tudo a ver com a situação né se vocês estão bem se vocês estão felizes se vocês estão vamos dizer muito assim ativos né isso então hoje nós iremos falar um pouco desse tema qualidade de vida ok vamos lá iniciar nosso conteúdo então espera esperem aí pegue o conteúdo de vocês peguem o livro caderno né caneta ok então ensino médio primeiro ano tudo bem vamos lá vamos iniciar então mais uma aula ok e hoje iremos falar de um tema super interessante né esse tema que está na tela de vocês aí onde vocês podem ler qualidade de vida e movimento bem legal mas iremos falar de vários aspectos pessoal de esporte né de exercícios físicos alimentação é interação social né isso iremos falar sobre esse tema que é super legal bem bacana ok porque porque professor porque ele vai abordar vários aspectos da nossa saúde tá bom duas vários aspectos sociais e etc ok então eu peço que vocês peguem o livro de vocês por gentileza né pegue o caderno de anotações já deixei de ladinho a sua caneta seu lápis ok e vamos iniciar no capítulo um tá pessoal página 6 do livro positivo de vocês ok então vamos lá iniciar mais um estudo e eu passar o slide bem vamos para iniciar esse tema super interessante né é nós iremos fazer alguns questionamentos e eu quero que vocês também aí onde estão assistindo essa aula na mesa de vocês aí na frente do notebook do computador do tablet do celular que vocês também faça esse questionamento para vocês ok se perguntem tudo bem vamos lá responda com sinceridade você tem cuidado de sua qualidade de vida e aí você tem cuidado da sua qualidade de vida ou você tá só de boa né jogado aí no sofá na cama apenas assistindo tv né seriados acessando a internet não é isso jogando videogame e aí como é que vocês estão vocês tem cuidado da qualidade de vida de vocês a professor eu não quero cuidar da minha qualidade de vida a professor eu não posso cuidar da minha qualidade de vida a professor eu não tenho como cuidar da minha qualidade de vida pois é que pois é que perto de casa as academias estão tudo fechadas não tem nenhum ambiente nenhum uma academia ao alívio não tem nenhum parque professor não tem nenhum campo de futebol não tem nenhum espaço onde eu possa fazer né atividade física exercício físico legal muito bem ok no entanto você tem a sua residência a sua casa né e aí dentro também você pode trabalhar né os seus aspectos físicos ok a sua qualidade de vida tudo bem como professor fazendo né alguns é intervalos de treinos de vamos dizer é treinos com o peso do corpo né isso que nós chamamos já estudamos isso é e falamos né abordamos dentro de sala de aula que se chama de isometria né e calistenia ok fazendo alguns exercícios com peso corporal né fazendo alguns exercícios de agilidade como professor pulando pulando corda né é se deslocando de um ponto de um local para o outro ok sendo que uma velocidade como se estivesse correndo né isso então você também pode trabalhar a sua qualidade de vida aí no seu é o seu ambiente familiar na sua casa ok então respondendo a primeira pergunta né nós temos como trabalhar a nossa qualidade de vida ok temos que cuidar dela e vamos lá para o ciclo para a segunda pergunta não vale dizer que não tem tempo hein ok né na verdade não é nenhuma pergunta né é uma afirmação nós fizemos uma pergunta né responda com sinceridade você tem cuidado de sua qualidade de vida aí abaixo está dizendo bem assim não vale dizer que não tem tempo hein eu sei que com o tempo dividido entre estudos né isso tarefas domésticas eu tenho certeza que muitos de vocês ajudam os pais de vocês né isso é com vamos dizer assim trabalho né em geral com as vezes você também é bem dizer vamos dizer assim vocês também acabam né se deixando levar com as conversas alheias né com os amigos com os familiares né isso vocês acabam né deixando o tempo de lado né isso cuidar da própria saúde pessoal acaba ficando em segundo plano né porque normalmente você vai fazer o que você tem para fazer suas atividades suas tarefas não é isso é fazer alguns a fazer é fazer eles como interagir com os amigos conversar com eles e acaba que você vai deixando nessa qualidade de vida em segundo plano é isso e como ele já vai falar na outra frase abaixo acaba ficando em segundo plano não é isso legal tudo bem e vamos para a última pergunta você costuma ter hábitos saudáveis como alimentação e atividades físicas bem parecida com a primeira pergunta né porém ela fala bem mais especificamente né que você tem que ter uma alimentação saudável a professora como de tudo muito bem se você come de tudo você deve começar a adquirir hábitos saudáveis quais são eles professor comer frutas né verduras foi entendido é não comer tantos alimentos com conservantes não é isso com substância de conservação ok é procurar comer mais refeições saudáveis salada né ok vamos colocar aqui também é comidas vamos colocar de carnes leves né como carne branca frango é peixe é outro ponto importante também que nós temos que focar é sempre estar se hidratando bebendo água né ok é bebendo bastante água não é isso pois o nosso corpo necessita né dessa hidratação ok tudo bem então isso é ter hábitos saudáveis já em relação a atividades físicas né eu já expliquei um pouco na primeira pergunta você deve estar dizendo assim ah professor mas não tem nenhum ambiente aqui para fazer aula para fazer atividade física não precisa ser um um ambiente um espaço grande enorme né um espaço de dois por dois você consegue fazer atividade física né você consegue pular você consegue correr né correr parado não é isso você consegue fazer flexões abdominais polichinelo ok isso são alguns exemplos de exercícios que você pode estar praticando na sua casa mas aí professor vou ficar malhado ficar definido apenas com esses exercícios em casa não né porém esses exercícios também vão lhe ajudar a você não perder a boa forma ok ok tudo bem e sim também você pode ficar né com uma aptidão física muito bem melhorada se você tiver uma constante um constante treino né durante o dia a dia se cada vamos dizer assim três vezes na semana você conseguir tirar um intervalo de 30 minutos para você fazer esses treinos com certeza você vai ficar com uma aptidão física né uma hipertrofia melhor né e vai manter a forma tá bom e também a manutenção da saúde isso tudo que a gente está falando manutenção da saúde né alimentação já falando sobre alimentação aqui só nesse primeiro slide né ok cuidar do corpo né isso tudo pessoal é o nosso tema qualidade de vida e movimento ok vou passar para o outro slide então deste modo é super importante ter conscientização sobre a importância de se cuidar do corpo ok não somente do corpo nós vamos ver mais para frente também né que qualidade de vida não é cuidar apenas do corpo tá bom então ó identificar hábitos promotores de qualidade de vida ok movimentar o corpo contribui para a qualidade de vida de diversas formas previne doenças relacionadas né ao sedentarismo e favorece interações sociais ok além disso cumprir tarefas simples do dia a dia acontece de forma mais satisfatória é legal se esse ponto pessoal das tarefas diárias né que a gente acaba executando precisamos fazer né às vezes lavar um carro é é lavar uma roupa né lavar um pátio varrer a casa passar um pano né isso é fácil encher e encher as garrafas de água um garrafão de água né carregar uma botija de gás com um garrafão de água né é legal tocar nesse ponto dessa atividade diárias porque muitas das vezes né pelo fato da gente não citar não está bem preparadamente fisicamente bem né às vezes ela se torna muito mais difíceis e cansativas né então se você tem né esse hábito de cuidar do seu corpo essa com esse com esse desculpa conscientização né de cuidar do seu corpo né tudo bem de se manter em forma com certeza essas atividades diárias se tornarão mais simples né e até mais satisfatória você vai fazer essas atividades diárias como já fosse uma atividade de lazer ok e você não vai ficar tão fatigado tão cansado né como era de costume ok vocês podem ver a imagem abaixo né nós temos um grupo de moças né num espaço aberto de um salão provavelmente vai para fazer uma prática de dança né ok e isso né é sim promover hábitos saudáveis né de cuidar do povo ok isso também se chama atividade física é passando o slide ok ó qualidade de vida e movimento ainda tá pessoal ainda não mudando não mudamos o próprio ok e no entanto ó deixa eu só reforçar para vocês que tudo isso que nós estamos estudando aqui está na página ok na página 6 ainda ok do primeiro capítulo vocês lendo bem dando uma uma boa leitura né vocês vão identificar tudo isso que nós estamos falando ok nós estamos abordando aqui e vamos lá e no entanto muitas pessoas não procuram realizar alguma prática corporal devido ser exigido algumas capacidades físicas dos diversos movimentos de que o corpo é capaz ó muitas das pessoas né pessoal não gosta de procurar alguma atividade física algum exercício físico né por motivo de não se adaptar ou até mesmo né por achar que não vai conseguir realizar aquele tipo de atividade não é isso só que ao contrário pessoal cada atividade cada exercício físico sendo uma modalidade esportiva ou uma modalidade de luta ou uma modalidade olímpica ou até mesmo os exercícios de academia né todas essas práticas corporais ela tem uma fase de iniciação né e de adaptação então você logo ao iniciar né uma prática corporal como uma musculação você vai ter todo né vamos dizer assim um desenvolvimento primeiramente você vai trabalhar e preparar o seu corpo né para suprir suprir né é necessidade né de é elevar cargas maiores carregar cargas maiores né isso então você vai começar vamos dizer assim da iniciação você vai começar a trabalhar com pesos leves né e gradualmente você vai elevando essa carga ok podendo ser elevada de forma no peso ou então sendo elevada na intensidade na intensidade como que é isso professor no tempo ok você faz uma sequência maior se você fazer uma sequência de é vamos dizer aqui uma sequência de supino de 10 repetições você pode fazer com peso mais leve né e aumentar repetições para 12 14 ou 15 ok bem então como eu falei é muitas das vezes as pessoas desistem né ver que quando a atividade começa a ficar difícil né começa a exigir mais coordenação motora mais preparação física elas acabam né desistindo ok e não assim prosseguindo com a prática corporal por isso muitas das vezes isso é razão né e algumas pessoas pessoas não procurarem né uma prática corporal para realizar ok pelo fato né dessas pessoas não conseguir ter uma boa capacidade física vamos dizer assim uma capacidade física mais aprimorada mas como eu falei você vai começar com a iniciação e logo depois você vai se graduando e assim a sua coordenação motora sua capacidade física ela também vai aumentando ok então caso você está praticando alguma atividade já pensa em desistir não desistam ok vão até o limite do corpo de vocês tá bom vejam se vocês podem né sempre ir um pouco além né do seu limite tá bom pois assim você vai ver que a atividade que você está praticando está é fazendo efeito né está contribuindo muito mais para a sua qualidade de vida para o seu preparo físico ok então outras pessoas é desiste da atividade né porque vão naquela fase de de moda né isso ah porque uma colega faz crossfit ele não faz mais musculação vou fazer crossfit com ele muitas vezes você pode não gostar do crossfit você pode gostar mais da musculação ou ao contrário seu colega gosta mais da musculação e você gosta mais do crossfit ok cada qual cada pessoa tem a sua personalidade o seu gosto não é isso então você tem que procurar praticar atividades né para cuidar da sua qualidade de vida do seu bem estar tá ok do seu bem estar físico psicológico social você tem que procurar atividades físicas práticas corporais que você gostem de realizá-las você não precisa só fazer musculação porque todo mundo da sua rua faz musculação você pode praticar futebol você pode realizar um treino de funcional de crossfit você pode andar de bicicleta né você pode andar de patins ok você pode correr fazer uma caminhada ok o importante é que você vai estar sempre é cuidando da manutenção da sua saúde ok então aí embaixo tem alguns exemplos ó de algumas práticas corporais né nós temos aí aeróbica né anaeróbica temos práticas corporais de resistência muscular não é isso nós temos aí força explosiva não é isso é flexibilidade agilidade velocidade equilíbrio beleza eu falei algumas capacidades físicas aí eu vou encaixar elas em alguma cada uma em uma atividade vamos lá atividade aeróbica vamos lá fazer uma corrida né andar de bicicleta dançar ok fazer uma aula de aeróbica né que é uma aula ritmada com música né rápidas com coordenações de exercícios né ok anaeróbica musculação ok nós temos a musculação nós temos qual mais deixa eu me relembrar aqui anaeróbica ela trabalha bastante né é o fato do corpo mesmo do preparo físico né muscular ok então nós temos o exemplo bom aí de anaeróbica musculação ok nós temos resistência resistência muscular muito bem resistência muscular nós podemos colocar aí dentro dela a natação ok pois nós trabalhamos o corpo inteiro né ao nadar né isso e temos aí força explosiva força explosiva nós podemos utilizá-la numa um treino de HIIT onde você corre você faz aqueles tiros né onde tem aqueles disparos pá né e você tem que ir numa alta velocidade correr para chegar ao ponto é da linha de chegada ok temos a flexibilidade aí tem várias né tem o alongamento tem o yoga tem o pilates ok temos a agilidade agilidade nós temos aí práticas né esportivas voleibol você tem que ter uma atividade né futebol também velocidade também se encaixa com o futebol né não é isso o futebol nós temos aí a velocidade nós temos também além do futebol é nós temos a corrida em si né corrida olímpica corrida de bicicletas não é isso e equilíbrio nós podemos colocar aí também o pilates né ok e colocar também aí o yoga tudo bem encaixamos cada capacidade física em uma atividade física vamos para o outro slide ok vamos lá ó se você não conhece yoga seria interessante você conhecer isso não quer dizer que o professor está me forçando a praticar yoga tá bom conheça né se aprofunde mais se você conseguir fazer uma aula fácil se você não gostar tudo bem como eu falei cada qual tem a sua personalidade o seu gosto não é isso foi criado há cerca de 5 mil anos né e seu designio é o trabalho do corpo com a mente em harmonia tranquilidade mental relaxamento fortalecimento muscular desenvolvimento da flexibilidade ok algumas pessoas pensam que as posturas difíceis realizadas por praticantes experientes né algumas pessoas vamos lá de novo vou ler algumas pessoas pensam em posturas difíceis realizadas por praticantes experientes ah você pensa que o yoga são apenas aquelas posições difíceis que eles fazem né aquelas acrobacias não é isso na verdade não é acrobacia é contorcionismo né acrobacia se fosse no caso da ginástica olímpica mas as posições simples pessoal como eu falei a iniciação né já trazem benefícios para a saúde então você não precisa se tornar um profissional do yoga você não precisa se tornar um professor você está ali apenas para é praticar né uma manutenção para o seu corpo ok qualidade de vida agora mudamos o tópico né nós estamos sobre o tópico compreendendo o conceito de qualidade de vida e sua relação com a saúde como eu falei né qualidade de vida não é cuidar apenas do corpo vamos lá deixa eu fazer uma breve leitura aqui no slide a gente depois dá uma explanada né a gente dá uma explicação para vocês qualidade de vida é um conceito criado em 1958 antes disso os fatores relacionados a ela tinham a ver apenas com os crescimentos econômicos e com o poder aquisitivo né das pessoas hoje a qualidade de vida expressa mais do que condição financeira tá indica o conjunto de relação tá desculpa indica o conjunto de estilo de vida e sua relação com as condições sociais ó você pode ver nessa figura ao lado né que ela aborda vários aspectos da vida né a saúde profissional aspectos da saúde né a saúde física saúde social saúde emocional saúde mental saúde espiritual e também tem a saúde tá educacional que não estamos não está na figura mas também tem ela ok qualidade de vida é saúde esses dois temas andam juntos pois a saúde tem dimensões temporais sociais e culturais possibilitando a percepção do bem-estar da população então qual são esses né pessoal aspectos da qualidade de vida em geral na população vamos falar como que nós poderíamos poderíamos melhorar né o aspecto de qualidade de vida para toda a nossa população nós podemos ver nos exemplos abaixo alguns pontos né que deveriam ser vamos dizer assim poderíamos olhar né ter um olhar mais um olhar mais crítico né também e um olhar mais específico ó vocês podem ver aí ó redução da violência né condições de moradia para todos cumprimento do ensino obrigatório redução da evasão escolar e evasão escolar e qualidade de ensino ok garantia de alimento de qualidade acessível a todos geração de renda para todos e com volume compatível com as necessidades assalubre né água potável alimentos existentes em quantidade suficiente de boa qualidade serviço de saúde aptos para o atendimento ao ser humano e sua complexidade justiça social e progresso para toda a sociedade então pessoal esses são alguns aspectos né de qualidade de vida em geral para toda a população se nós tivéssemos todos esses aspectos de forma positiva então a qualidade de vida da população né do nosso país ok de nossa cidade seria ótima deixa eu passar o slide como posso potencializar nossa qualidade de vida já citamos alguns exemplos né mas vamos rever novamente aqui nesse tópico ok nesse slide ó primeiro rever nossos hábitos segundo observar os alimentos que ingerimos evitando comidas processadas terceiro inserir mais vegetais e frutas na dieta quarta iniciar prática regular de atividades físicas quinta incluir práticas de lazer no dia a dia sexta sono trabalho afetividade ok pessoal isso são alguns exemplos tá de como a gente pode potencializar nossa qualidade de vida melhorar melhorar tá bom vou passar o slide adotar hábito de de vida né saúde exige mudança de comportamentos corriqueiros por exemplo controlar o estresse respirar de forma correta manter o bom humor e ter uma vida equilibrada alguns mundiais né de saúde consideram que o mal do século 21 é o estresse dados de 2014 estimavam cerca de 30% né da população sofria dessa doença no Brasil considerando o segundo país do ranking mundial de estresse vamos falar um pouquinho agora do estresse tá pessoal entramos no tópico hábito de saúde e agora vamos falar de si no estresse tá já vi muitos jovens estressados vocês não tem tantos motivos assim para estar estressado tá ok vamos lá ele está relacionado aos estímulos externos e o desgaste proveniente de tensões as quais o indivíduo é submetido a rápida propagação da epidemia de estresse na sociedade atual está associada a mudanças ocorridas no estresse o estilo de vida da população estilo de vida da população estilo de vida falamos de qualidade de vida estilo de vida né aquele estilo de vida sedentário aquele estilo de vida onde você não tem interação social né aquele estilo de vida que você não tem um vamos dizer assim você não está é uma posição financeira é boa né isso que você não tem uma um bom ambiente familiar você não tem uma casa própria né isso tudo pessoal vai se gerando vai acumulando né vai acumulando e se tornando o nosso mal do século 21 estresse cortisol vou falar do cortisol rapidamente tá o cortisol é importante para a nossa sobrevivência desde que não seja liberado em excesso ele é considerado o hormônio do estresse porque causa inflamações no organismo levando a outras doenças como pressão alta gastrite depressão pânico então tá aí o hormônio do estresse tá pessoal ele só é estimulado se realmente você tem vários tipos né de vamos dizer assim ações durante o seu decorrer do dia que geraram né esse acúmulo né de estresse ok sintomas psicológicos e físicos sintomas psicológicos do estresse pessoal memória fraca desmotivação autoritarismo né introspecção isolamento tique nervosa e outros sintomas físicos indigestão dor de cabeça alergias insônia alteração no apetite esgotamento físico gastrite traquicardia baixa imunidade olha bastante sintomas né pessoal vamos passar para o slide embora né a prevalência seja maior na vida adulta do estresse pessoal engana-se quem pensa que estresse é um problema apenas dessa faixa etária né dos adultos e adolescentes até os bebês podem sofrer com o estresse ele está presente nas fases onde os bebês devem aprender a dividir os brinquedos o aumento das regras que regem a vida e vários outros fatores ok então bebês também tem estresse na fase de adaptação controle e cura muitos tratamentos estão associados ao uso de medicação mas especialistas garante que o melhor remédio é a mudança nos hábitos para buscar para buscar uma vida equilibrada principalmente com exceção e de atividade física na rotina diária então pessoal eu vou encerrar por aqui nossa aula tá já vai dar nosso tempo cuidem-se cuidem-se tá qualidade de vida não é apenas cuidar do corpo mas sim em geral tem um bem-estar físico emocional psicológico mental né você tem que estar bem socialmente né você tem que estar bem no seu trabalho né no seu ambiente escolar no seu ambiente familiar tá bom muito obrigado pela atenção de vocês e como é sempre né certo depois da nossa aula sempre nós temos nossos exercícios de fixação para melhorar nosso aprendizado valeu obrigado e tchau tchau tchau